O ator Pablo Sanabio celebrou o dia nacional da adoção comemorado por esses dias junto ao marido e a filha. A imagem da família foi postada no perfil do Instagram do ator. Na foto estão o marido, Marcel Nascimento, e a filha de ambos, Manuela, adotada em maio de 2018. O casal está junto há oito anos, quando Manuela chegou na vida deles. Pablo comentou nas redes sociais, Sempre quis ser pai, não me lembro ao certo quando essa vontade nasceu em mim, mas recordo que ela era muito antiga. Por mais que parecesse distante a concretização desse sonho, sabia que aconteceria, disse o artista na época. A revista Queen, Pablo também falou no mesmo período sobre projeto de vida. Marcelo e eu sempre soubemos que seria através da adoção. Era uma forma que acreditávamos e queríamos que acontecesse, disse ele. Demorou dois anos até a chegada da Manuela e agora estamos muito felizes. Ela é um solo nas nossas vidas. Ser pai é diariamente acreditar que o mundo vai dar certo. É ter um sentimento de otimismo no tempo todo. Pois é, gente, é um grande ator que está fazendo muito sucesso na Rede Globo. E se você gosta dele e também gostou de sua família, deixa aí nos comentários uma nota de 0 a 10. Vamos agora para a última e muito triste notícia. O ator Maicon Constantini, intérprete de Gus Portáculos na comédia Casamento Grego de 2002, morreu em decorrência de causas naturais aos 94 anos. A morte do ator aconteceu em 31 de agosto de 2021. E o agente dele revelou a notícia em declaração à revista Variette na última quarta, dia 8. Nascido em Rende, Persilvânia, em 22 de maio de 1927, Constantini foi criado pela primeira geração de imigrantes gregos. Começou a carreira de ator nos palcos em Nova Iorque. Em meados da década de 1950, serviu como substituto de Paul Mooney em Ir The Wind. Na peça, conheceu e se casou com a atriz Juliana McCartien. Em 5 de outubro de 1953, os dois se separaram em 1969, mas tiveram dois filhos, Tim Ellion e Brandon Nail. O astro mudou a carreira para as telas em 1959 e teve papéis em séries como Brené T, Celeste e Michael Constantini. Ele interpretava personagens com um ar de autoridade, geralmente policiais criminosos, segundo o comic book. Constantini ganhou o Emmy de Melhor Ator Coadjuvante em série e comédia de 1970 pelo papel de Simu Kaufman e Ron 22-2. Foi indicado novamente no ano seguinte, mas perdeu para Ed Ajney, quem atuou como loguente em Tim Meritaz no show. Recebeu nomeação ao Globo de Ouro em 71, mas perdeu para James Brawley. Pois é, gente, infelizmente perdemos mais um grande ator. Desejamos que Deus conforte o coração dos familiares e que ele descanse em paz.